Fala Torcedor Santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nagila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre Benites no Santos em 2022. Esse é o assunto que nós vamos abordar aqui, mas antes eu quero dar uma dica muito bacana para você baixar o aplicativo da OneFootball, primeiro link aqui da descrição, para você ficar bem informado de tudo que acontece com o Santos, notícias como essa que nós vamos falar aqui neste vídeo, escalação confirmada, estatística, tem o tempo real, então se você não está conseguindo acompanhar o jogo ao vivo, fica ligado no aplicativo da OneFootball que mostra tudo o que está acontecendo na partida. E se você gosta do campeonato alemão, da Bundesliga, tem transmissão ao vivo e 100% gratuita. Basta baixar aqui o aplicativo, o primeiro link da descrição e vou deixar aqui o QR Code para vocês baixarem também, caso prefiram. Bom, vamos então para a informação da tribuna que trouxe esse interesse do Santos no MEIA argentino, que diz o seguinte à matéria. Em busca de um armador para a próxima temporada, um nome foi especulado no Santos. Trata-se do MEIA Martim Benites, de 27 anos, que pertence ao Independiente e está emprestado ao São Paulo até o final da temporada. Porém, segundo a reportagem de A Tribuna, não existe até o momento uma negociação em curso pelo jogador. Benites foi titular no empate do São Paulo em 1x1 com o Ceará na última quinta-feira, pelo brasileiro, na estreia do técnico Rogério Semi. Porém, o MEIA e seu empresário não estão satisfeitos com a forma com que a carreira do atleta está sendo desenrolada no tricolor. O empresário de Benites, Adrian Castellano, sem citar nomes, disse que existem clubes brasileiros interessados na contratação do MEIA. O estilo de jogo do atleta é bem visto no Santos, que tem poucos meias de criação no elenco. O presidente Andrés Rueda e o executivo de futebol André Mazzucco declararam em entrevistas que o Santos já está em busca de jogadores para a próxima temporada. Uma coisa que a gente precisa falar aqui em relação ao Benites. Primeiro que ele é um jogador de 27 anos. Então, se o Santos conseguir um empréstimo, é melhor do que uma compra em definitivo. Porque pode ser que o Santos compre o atleta e aí depois não tenha um retorno financeiro. E também pelo histórico de contratações do Santos, até pela postura que o presidente vem adotando, não deve ser um contrato em definitivo. O Santos tentaria, junto ao Independiente, um empréstimo. Penso eu, para não fugir dessa política de negociações que o Santos vai empregando. Outro ponto. O Benites é um jogador que mais ficou no Departamento Médico do São Paulo do que em campo. Então, não é só questão que o Crespo não gostava do jogador ou não colocava para jogar. Fisicamente, ele não estava correspondendo. E também tinha lesões. E é um jogador de 27 anos. A gente não está falando de um jogador de 35, 36 anos. Então, isso é bom a gente pensar. Pensando numa contratação do Benites. Qual seria esse custo-benefício? Ele ficaria mais tempo fora? Ou mais tempo brigando por uma vaga no time titular do Santos? Então, esse é um primeiro ponto. Outra questão que não me agrada muito é a questão do relacionamento do empresário. A forma como eles estão conduzindo. Olhando de longe, pode ser que a realidade seja outra. Mas olhando de fora, com as notícias que saem no São Paulo, é que existe uma certa pressão para que ele seja titular. E aí, quando saiu o Crespo, ele foi titular no último jogo do São Paulo contra o Ceará. Inclusive, separei aqui um trecho de uma matéria do Globo Esporte que fala o seguinte. Horas antes do anúncio que o Hernan Crespo não era mais o técnico de São Paulo, o empresário Adrian Castedianos, que cuida da carreira de Benites, disse que o meia não seguiria no São Paulo se fosse pouco utilizado na temporada. O agente também reclamou da posição em que o treinador escalava o camisa 8. Abre aspas para o agente em entrevista ao Nicola. Nós respeitamos o professor e temos boa relação com ele. Tanto eu quanto o Benites. Mas temos que ser mais realistas. Não tem como ele permanecer se não for utilizado. Quando usa, ele quer que ele faça a função de 5, de marcação. E sabemos que o Benites é um jogador talentoso de armação de jogadas. Se for para ser usado assim, não faz sentido ele ficar no São Paulo. Martim Benites possui contrato de empréstimo até o final da temporada. Para adquiri-lo em definitivo, atenção. E sem encarar mais uma negociação, o São Paulo precisaria pagar o Independiente 3 milhões de dólares. 16 milhões de reais na cotação atual. Então, acho muito difícil, dois pontos, que o Santos consiga um novo empréstimo com o Benites. Para ter o Benites. São Paulo não acredita muito que o Independiente vá ceder mais um ano de empréstimo. E esse é um valor que também foge da situação financeira do clube. E mesmo se o Santos tivesse uma situação financeira favorável, não vejo no Benites esse cara que pode mudar o meio campo do Santos. É um jogador que é lento. É um jogador que não colabora na marcação. E quando tem que fazer isso, o empresário reclama. O jogador não gosta. Então, a impressão que dá é mais um empresário para ficar minando a situação do jogador com a diretoria, com os dirigentes. E a gente sabe que tudo que o Santos precisa, menos precisa, melhor dizendo, para a próxima temporada e também para os outros anos, é de um clima assim. Onde o empresário que fala aonde o jogador tem que jogar, quando ele vai jogar, tem que jogar, porque senão vai ficar fazendo ameaça. Vai utilizar a imprensa para mandar recado para o treinador. Isso eu não gosto. Até pensando, não sei quem será o técnico do Santos para 2022, se será o Carilli, se será outro, mas até pensando nesse ponto, na questão de minar o ambiente de trabalho. Então, não gosto desse perfil. Não gosto do perfil do jogador. Não gosto porque é um jogador que fica mais no departamento médico do que em campo. E tem essa situação do empresário, que particularmente me incomoda bastante. A gente sabe que o planejamento do Santos está começando, estão observando os jogadores, mas só vai ter aquele grande avanço com a situação do Santos definida, ou na Série A ou na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu sempre falo aqui que eu acredito que o Santos permanece na Série A do Campeonato, mas os dirigentes precisam trabalhar com essas duas hipóteses. Não dá para você montar um Santos na Série A, sendo que o time vai para a B. Não dá para você pensar num time de Série B com um time na A e ainda numa competição sul-americana, por exemplo. Então, tem que ter um pouco mais de calma para que essa preparação aconteça. Mas é natural que o Santos esteja buscando no mercado algumas opções. Vale lembrar também que o Mazuco, que é o nosso executivo de futebol, tem um bom relacionamento com o Benítez, porque foi ele quem levou o atleta ao Vasco. Então, não sei se isso, de uma certa forma, pode auxiliar ou não. Mas vamos seguir observando aqui essa situação do Benítez. Eu, sinceramente, é um jogador que eu não contrataria para a próxima temporada. Eu acho que tem que continuar apostando em jogadores mais jovens, porque se eles se destacam, eles podem, de uma certa forma, ajudar tecnicamente e depois ser revendido e o Santos ganhar alguma coisa. Então, tem que pensar bastante. O Santos não pode errar em contratações. Quando você não tem dinheiro, aí que você pode errar menos. Então, tem que ter bastante responsabilidade em relação a isso. Mas eu quero saber agora da sua opinião. Esse canal, eu gosto desse espaço exatamente por conta disso, para a gente trocar essa ideia. Eu estava vendo no Twitter e nas redes sociais, vi alguns torcedores animados com essa possibilidade, vi outros torcedores com o mesmo pensamento que o meu. Mas agora chegou o seu momento de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostaria de ver o Benítez com a camisa do Santos ou não, conta aqui para mim nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda demais a propagar esse vídeo para mais torcedores cientistas e até mesmo os são paulinos, que tenham curiosidade de ver o que está acontecendo, essas especulações, enfim. E se inscreva no canal. Vamos em busca dos 30 mil inscritos. Então, se você tiver aquele grupo no WhatsApp de cientista, manda o link do canal e fala para o pessoal conferir. E se gostar, acabar se inscrevendo, tá bom? E o último recado aqui para vocês tem a questão de seja membro do canal. Só vocês clicarem aqui ou no link da descrição. E quem for membro na categoria maior brasileiro e patrocinador master concorre a uma camisa oficial todo mês. Desse mês, será a camisa número 3 do Santos, tá? Então, sendo membro, automaticamente você já está concorrendo a essa camisa de número 3 e também tem o nosso grupo no WhatsApp. Então, conto com vocês, com esse apoio aí, né? Para fortalecer a mídia independente do Santos, para que cada vez a gente consiga produzir mais e mais vídeos sobre o Santos Futebol Clube. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.